Eu não vivo com homem, porque eu já fui traída Além de passar fome, eu apanhava todo dia Quando chegava em casa, tinha o meu maior desgosto Ele passava uma navalha na maçã do meu rosto Eu não vivo com homem, porque eu já fui traída Além de passar fome, eu apanhava todo dia Quando chegava em casa, tinha o meu maior desgosto Ele passava uma navalha na maçã do meu rosto Uma blusa velha era um ramo pra eu vestir Quando pedia água, vinagre estava pra eu dormir Não tenho medo da morte, aquele homem eu matei A navalha que ele usava, a garganta dele eu cortei O meu nome de batista, hoje ninguém me chama Mas foi Maria Navalha, o nome que me deu fama O meu nome de batista, hoje ninguém me chama Mas foi Maria Navalha, o nome que me deu fama O meu nome de batista, hoje ninguém me chama Mas foi Maria Navalha, o nome que me deu fama